Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre enzimas, então bora comigo entender tudo sobre esse assunto depois da vinheta. Ok, mas o que são enzimas? Enzimas são catalisadores biológicos. Na química, um catalisador é uma substância que altera a velocidade de uma reação química. Então, aqui na biologia, quando falamos de enzimas, estamos falando de uma substância, partícula aceleradora de uma reação química que ocorre dentro do organismo, ou seja, são biocatalisadores, aceleradores de reações químicas dentro do nosso corpo, ok? Elas são moléculas grandes que se enrolam sobre si mesmas e formam uma estrutura globular. Pela superfície das enzimas, existem saliências e reentrâncias e isso viabiliza o encaixe com as substâncias que elas atuam. Eu sei que os professores geralmente apresentam imagens bonitinhas e nós também vamos vê-las daqui a pouco, mas elas funcionam somente para fins didáticos, ok? A real estrutura da enzima é esse amaranhado mesmo, mas voltando para a função dela, vou dar um exemplo para vocês poderem entender tudo. Exemplo que existe é uma determinada reação química que demora cerca de uma hora para ocorrer. Com a ação da enzima, que acelera o processo, essa reação só vai levar 30 minutos, entenderam? Elas aceleram as reações químicas. Mas como que ela faz isso? Bom, ela faz isso diminuindo a energia de ativação. Mas o que isso quer dizer? Relaxa que não é complicado. Imagina que você precisa empurrar um carro sozinho. Você gastaria muita energia para fazer isso. Agora imagina que outros 4 amigos estivessem passando na rua bem na hora e te ajudassem. Seria muito mais rápido e você gastaria menos energia, não é? É exatamente isso que acontece. Ela diminui a energia que seria gasta na reação e assim acelera o processo. As enzimas não são consumidas nas reações. Isso quer dizer que se tivermos uma determinada solução com 10 ml de enzima, no final da reação química, encontraremos 10 ml de enzima lá também. Ela não é perdida, modificada ou consumida. Elas possuem ação específica, ou seja, fazem o reconhecimento do substrato e é praticamente exclusiva dele, atuando em somente uma ou então pouquíssimas reações biológicas. O substrato nada mais é que a substância que na qual a enzima vai atuar. Em resumo, a enzima é uma proteína com áreas de encaixe com o substrato, como vocês podem perceber pela imagem. Se essa região do encaixe for alterada, não terá como ela se unir ao substrato. Mas o que pode mudar essa região do encaixe? Bom, a desnaturação de proteínas, por exemplo, que vimos no vídeo de proteínas, lembra? Ela reconhece o substrato que irá conectar pela forma tridimensional dele. Essa parte da enzima que forma esse encaixe é chamada de sítio ativo e isso facilita a modificação, quebra do substrato originando os produtos da reação. Uma vez formados os produtos, a enzima se liberta deles e pode se ligar a novos substratos. Voltando a atuar, bom, vamos ver a representação da atuação da enzima sacarase, que quebra a sacarose. Se você não lembra que é sacarose, eu aconselho que você veja a aula de carboidratos. Mas, em síntese, a sacarose é um dissacarídeo formado pela união de dois monossacarídeos, a frutose e a glicose. A enzima sacarase vai quebrar a sacarose em frutose e glicose. Ao final dessa reação, ela poderá se associar novamente à outra sacarose. A nomenclatura das enzimas costuma utilizar o nome do substrato enzimático sobre qual ela atua, proteína, lipídio, etc., mais o sufixo "-ase". Então, vamos lá. Enzimas que digerem proteínas são chamadas de proteases. Enzimas que digerem lipídios, são chamadas de lipases. Entenderam? Ou seja, enzimas que quebram lactose, a lactase, cofatores e coenzimas. A maioria das enzimas são proteínas simples, contudo, algumas são proteínas conjugadas, ou seja, formada por uma parte proteica com uma ou mais cadeias polipeptídicas, que são chamadas de apoenzimas, combinadas a uma parte não proteica, denominada cofator. Para algumas enzimas, os cofatores são íons metálicos, a maioria dos íons que precisamos ingerir na dieta, entre eles o de cobre, manganês e de zinco. O cofator enzimático também pode ser uma substância orgânica, nesse caso denominamos coenzima. A maioria das vitaminas que precisamos em nossa dieta atuam como coenzimas ou como precursor de coenzimas. Não viu nossa aula de vitaminas? Vai lá conferir, eu vou deixar aqui no card desse vídeo. Existem alguns fatores que afetam a atividade das enzimas, exemplo, temperatura, e é por conta disso que nós não podemos alterar nossa temperatura corporal. Agora voltando na aula de água, eu expliquei que nós somos animais homeotérmicos, e isso é hiperimportante, pois a maioria das enzimas humanas atuam na faixa de 35 a 39 graus. Por isso, febre alta é tão perigoso, pois pode resultar em desnaturação das nossas enzimas. Outro fator importante é o pH, ou seja, o grau de acidez do meio. Cada enzima apresenta um pH ótimo de atuação, no qual sua atividade é máxima. Fora dessa faixa de pH, a enzima deixa de funcionar adequadamente. Então, galera, essa foi a nossa aula de enzimas. Espero que vocês tenham entendido tudo e gostado bastante. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Beijão!